Eu tô querendo começar a falar de um assunto, mas eu tô sentindo que a gente tá desenvolvendo esse aí, tá tão bom. Mas a gente vai ter que falar sobre uma coisa que vai estrear daqui a pouco ainda, o coro, é isso? O coro? O coro, ó, vamos brincar de um negócio aqui? Ó, olha aí, olha aí, olha aí. Ih, ó lá, gente, olha aquele encolhindo! Ah, olha aí, cara. Olha aquele encolhindo, posso apresentá-los? Por favor, por favor. Da esquerda para a direita, do lado de cima, temos Lucas Wickhouse, maravilhoso! Temos ali Daniel Rangel, muito que bem. O nosso mestre professor, Jedi Máximo, Miguel Falabella. Miguelinho, eu tô mais conhecido como Loirinho. Loirinho. O Renner Freitas, que fez o Disney Bia comigo. Ah, sim, verdade. Ele era meu par romântico na novela, e nós ficamos muito amigos, eu tenho uma amizade muito especial com o Renner. assim, eu gosto muito dele. Ele fez o Tamo Junto comigo também, foi bem, bem maneiro. Do lado dele ali, de rosa, com bolinhas amarelas, Bruno Boer, também outro artista talentosíssimo. Ao lado de amarelo, Gabriel Hipólito. Agora na segunda fileira, para baixo, da esquerda para a direita, Lucy Salutes, maravilhosa! Lucy, beijo para você. Lucy, a Lucy é uma loucura, cara. Essa menina, ela abre a boca e ela canta. Nossa, olha linda! A voz só sai, eu fico assim, quem é que você faz isso? Quando ela começou, ela fazia a parte do coro, né? Rapidamente, vou deixar você seguir, mas é porque é muito importante falar isso. A gente, eu quando comecei a ensaiar, conheci ela no Romeo e Julieta, e aí eu vi cantando no coro e tal, pô, que voz bonita. Quando ela fez mesmo a Julieta, porque ela era cover da Julieta, eu falei assim, ah, meu Deus, canta lindamente. Tem uma voz linda e canta lindo. A Lucy canta linda. Canta lindo, canta bonito. Linda, lindo, um passarinho. Lucy, amiga, um beijo, você arrasa. É. Ali embaixo, temos Carolina Amaral, também. Ao lado dela, Graciele Junqueira. Essa ruivinha aí, sou eu no caso. Olha! E do lado da ruivinha ali, temos a Mica de Fuego, que fez Disney Bia comigo e tá no coro. Você acredita nisso? Mas isso foi alguma coisa assim, que teve a ver, ou foi por casualidade? Casualidade, se é que se pode chamar isso de casualidade. Foi uma casualidade, na verdade, assim, ela... Os dois, gente? É, é. Todo mundo fez a audição pra entrar, entendeu? É pro Disney Plus também. É, pro Disney Plus existe sim uma coisa da casa, mas assim, todo mundo fez o processo de audição, foi normal pra entrar. E aí, a Mica foi aprovada e veio pra cá. E a Mica é tipo minha irmã. Mica, amiga, te amo por sempre. Um beijo. Posso contar uma coisa da declaração de amor aqui? Claro. Eu e a Mica tem um fun story aqui. Que quando a gente fez a audição pra Disney Bia, a última etapa de audição era lá na Argentina e eram 30 pessoas pra esses... Acho que era pra 16 papéis, mais ou menos. E aí, foi muito engraçado, porque quando eu conheci a Mica, eu olhei pra ela, ela olhou pra mim e a gente se entendeu ali. Tipo assim... Que legal. Você é minha irmã aqui. Ó, que legal. Foi nesse lugar, assim, tipo, eu reconheci uma irmã. Foi meio que isso, assim, com a Mica. E até hoje temos uma amizade de bruxas, irmãs maravilhosas. Te amo, Mica. Que legal, bacaníssimo. Então, orquestrado por esse loirinho maravilhoso, que sabe tudo. Ai, gente. Sininha de Paula também, né? Sininha de Paula maravilhosa na direção. Olha lá, os três. Os migos. Os migos. Reno, amigo. Eu tô com saudade de você, irmão. Olha, a sobrancelha da Mica diz tudo, hein? Ela veio, ó. É Mica de Fuego. Mica de Fuego. Ela não é pouca coisa, não, viu? É. Olha, o que que é isso? É um período... Já faz parte do... Porque a série fala sobre isso, né? Isso, é. Bom, o Coro é uma série escrita, dirigida e concebida pelo nosso loirinho, nosso mestre Jedi, Miguel Falabella, que conta a história de dez jovens em busca de um lugar ao sol no universo artístico, né? Desses dez, com exceção do Bruno, o Bruno, ele não tá no processo seletivo, o personagem dele, né, Sissi? Sissi não tá no processo seletivo, mas está envolvida na... no... no contexto, entendeu? No contexto de audição. É. Sissi vai pra outro lugar da audição, vamos dizer assim. Ele vai pro backstage. Ele tem esse poder de ação aí. E aí conta a história desses jovens todos em busca de um lugar ao sol. São jovens de diferentes origens, diferentes crenças, classes, valores e tudo mais que você pode imaginar que vem nesse pack. E aí, meu irmão, tem de tudo, entendeu? Tem a injustiçada, tem a que manda bem, tem a vagabunda que não vale nada, tem... tem... Tem todo mundo aqui. Tem o cara que é super talentoso e carismático e que todo mundo ama. Tem um que... que não tem a menor ideia do que é isso. Só cantou na igreja e de repente tá aqui, sabe assim? Tem de... tem de tudo. Tem de tudo, gente. É muito, muito legal. Estou buscando não dar spoilers, né? Porque não sei até onde a Dona Valdez Ney me permite falar sobre isso. Com certeza. Mas cada um deles... Você olha pro rostinho de cada um deles. É uma história totalmente diferente uma da outra, assim. Então eu acho que um dos grandes highlights que eu posso dizer dessa série é que ela... São personagens tão diferentes entre si, com tantas diferenças entre si, que com algum deles, pelo menos, você vai se identificar, assim. Seja com a sua história, com a sua origem, com a sua raça, com a sua etnia, o que seja. Ainda tem mais gente. Esse aqui é o elenco principal, né? Mas... O coro tá cheio de gente. Ainda tem o elenco adulto, né? Entre as pessoas adultas, que aqui é todo mundo adulto, mas assim. Tem o elenco adulto, que contempla muito o núcleo que o Miguel tá, que a gente tem a Sara Sarris, maravilhosa. Ah, amada Sara Sarris. Inclusive, tem um senão que eu faço com a Sara Sarris. Ó, gente, capítulo 10, hein? Vai sair logo capítulo 10. Talento. Enfim, muita gente muito bacana. O Gui Magon tá junto também no elenco adulto. Esse elenco adulto, só pra situar vocês, é a galera que tá toda no processo de audição. Então, é o diretor, é a coreógrafa, sabe assim? São os assistentes, etc. É bem legal. Então, é uma série palco, né? Muito palco. É uma série muito palco. E os números estão incríveis também, os números no palco, gente. Gravar no palco, eu nunca tinha feito isso antes, né? Pra um projeto de audiovisual, assim, ficção. Nunca tinha gravado cenas no palco, né? E foi bem legal. Eles orquestraram um negócio muito maneiro ali pra fazer a cena de palco rolarem. Que legal. Foi bem maneiro. Os números musicais são incríveis. São uma verdadeira homenagem. As coreografias são... Tu pode falar de quem, assim? Ah, as coreografias... As coreografias... Na primeira e na segunda... Tem a segunda temporada. É que muda um pouco, né? É que vai mudando, né? Mas na primeira temporada, as coreografias estão por conta da Fernanda Chama. Com a assistência do Tiago Garça também. Foi muito legal. Foi muito legal. A turma, a turma. A turminha, é. Foi a turminha. Foi a turminha. E o Zé Bob na foto. Nossa, foi incrível trabalhar com o Zé Bob também. Essa tríade, esses três. Zé Bob, Sininho e Miguel ali na primeira temporada fizeram e aconteceram, viu? Foi muito maneiro. Foi muito maneiro ver os três trabalhando, assim. Foi bem legal. O Miguel, ele tem uma coisa dele... Ele é um ótimo escalador, né? Ele é bizarro isso, cara. Ele sabe fazer uma equipe. Ele sabe. E ele tem um olhar muito legal, assim, de fora, né? E, assim, ele tem essa... Eu acho ele muito único nessa coisa de falar sobre pessoas e costumes da vida das pessoas, né? Então, eu acho que essa série, como você estava falando, né? Que tem vários tipos que todo mundo vai se identificar. Ele é mestre em fazer isso. Ele é mestre em fazer isso. E é muito louco, né? Porque, assim, você tem cada personagem e cada personagem tem o seu próprio núcleo, a sua própria família, né? Então, por exemplo, o personagem do Gabriel, que é esse que está de amarelo. Quem faz a mãe dele é a Karen Rios, que está maravilhosa! Nossa, a Karen está hilária! A Karen está hilária nessa série, assim, muito legal. Que maravilha! A mãe do Luquinhas, que é o primeiro da esquerda para a direita ali em cima, é... Quem faz é a Lilian Valesca também, que... Ah, a amada Lilian Valesca, que é cantora maravilhosa! Não, assim, olha, a gente está muito bem servido. Ah, Miguel, você é danado! Ele é danado! Ele é danado, o Lorinho é danado! E é o que você falou mesmo, é uma puta escalação que ele fez. É uma puta escalação, assim. Eu estou muito orgulhosa dos meus colegas atores, assim, que estão entregando tudo. Alguns deles nunca tinham feito audiovisual, então, assim, é... Você foi nítido que houve uma inteligência do Miguel num lugar de chamar pessoas de diferentes lugares só com base de, tipo... Gostei do que essa pessoa entregou aqui. Sabe assim? Muito interessante. Muito interessante. Tem um olhar muito... Muito, apurado. Muito apurado. E sininha deve ajudar muito, né? Ah, é... Dizem que sininha... Ô, sininha! Vou botar aqui na roda. Dizem que sininha adora um teste, né? Então, ela está sempre conhecendo gente também, tem um olhar muito legal. Eu adoro trocar esse tipo de ideia com a sininha, assim, o bate-papo com ela nesse lugar. Eu conheci a sininha num teste, fazendo um teste pra ela. Tá vendo? Maravilhoso. É, fazendo um teste pra ela, fazendo um teste pro Band-Aid musical que eu fiz. Ah, que legal! É, a gente falou sobre essa história, a sininha esteve aqui, mas assim, foi um teste que virou uma história incrível. Porque eu fui pro teste, cheguei atrasado, eu não queria ir e resolvi ir em cima da hora. Quando eu cheguei, não tinha mais senha. Aí eu fiquei na porta do teatro, no Vila Lobos, que era o Teatro Vila Lobos, um teatro lindo que, infelizmente, está detonado. Espero que surra. Enfim. Aí eu fiquei, sentei, aquela coisa assim, na escadinha na frente do teatro, aquele meu mundo caiu. Puta, cara, não é possível, por que que eu fui idiota, de não ter vindo cedo, fiquei em dúvida, vou ou não vou, teste, eu não vou passar e tal. Cheguei lá e fiz assim, quando eu olhei no meu pé, um papel. Peguei o papel, um número, senha, achei uma senha. Cala a boca! Achei uma senha e fiquei ali, olhando pro lado, assim, será que é de alguém? Alguém está procurando? Fiquei assim, se alguém falar, pô, alguém viu o número aí, eu vou dar. Mas eu fiquei, ao mesmo tempo, torcendo que ninguém viesse procurar, né? Aí foi lá, 20, 40, 60, não, tiveram 300 números no teste. E aí, ah, 210 a 240. Aí eu fui, cheguei na porta, olhei ali, ah, tá aqui, então dei, entrei pro teste. Que maravilha! Aí foi onde eu conheci Sininho, porque eu cheguei, fiz o primeiro teste de dança, aí fui reprovado no primeiro teste. Isso foi maravilhoso, porque eu já era bailarino. Pois é, então, porque, hã? Como é que foi isso? Você equivocada ou não? Aí eu falei pra você, que é assim, de Paula, que eu chamo de Paula. De Paula, eu falei assim, daqui pra direita, obrigado, daqui pra esquerda, permaneço. Eu tava no quê? Daqui pra direita. Porque aquele teste de... De galera, né? De galera. Não, esse pessoal aqui, ok, obrigado, acho que os piores vieram tá pra esse lado, e eu tava ali. Aí eu falei, bom, foi limado. Que maravilha! Aí eu saí, fui pra plateia, citei, falei, não, não vou, não, o que que é isso? Aí fiquei assim, amarrando o sapato, desamarrei. Aí foi saindo, eu fui ficando por último. A coreógrafa era a Mabel, que era uma coreógrafa, que já tinha trabalhado comigo no rock and roll show. Que era a sapateadora. E aí ela falou... Aí ela lá do palco me viu, na plateia, fazendo aquele... Opa, peraí, tô aqui, tô me arrumando e tal, isso aqui, mas o que que eu vou fazer pra continuar aqui? Porque depois tinha o teste de canto. Ah... Eu não queria sair naquela. Falei, pô, não vou sair daqui, vou ficar aqui, escondidinho. Aí Mabel me olhou, me viu lá e falou assim. Aí eu lembro quando a cena, eu tô vendo aqui a cena acontecer. Lá no fundo, aí sininha ali, a Mabel foi no ouvido dela. Aí sininha fez assim. Me ouviu lá em cima. Aí fiquei lá, aí ela falou. Aí acabaram os testes de dança e tal, não sei o que. Aí fui pro canto. Aí quando chegou na hora do teste de canto, aí eu... Aí você botou pra quebrar. Porque era um só, você ali cantando, né? Aham. Aí eu lembro, ela, Lupe Giliotti, tem uma galera assim, a mãe dela. Aham. Aí ela tá todo mundo... Aí eu senti um certo olhar assim, eu falei. Acho que vai dar bom. Vai dar bom aqui, hein? Aí passou uma semana, sei lá quanto, aí me ligaram e tal. Falou, olha, a gente gostou do seu teste e tal, só que a gente precisa fazer uma leitura. Aí quando eu cheguei pra fazer uma leitura no escritório dela, no jardim botânico ali. Aí tava a Dani Vines, tava o Niso Neto, Alexandre Lippiani, Alexandre Torinho, querido, falecido, amigo, mas talento. Era um elenco pronto já. O teste era só pro personagem que eu fiz. E eu passei. Que maravilha, que história boa, cara. Então ela adora a tética. Você foi muito esperto, que beleza, cara. Eu tava ali, era aquele negócio, não tem jeito, quando é teu, é teu, vai embora e vai que vai. Quando é teu, a senha vem parar no teu pé. No teu pé. É, essa história é sensacional. Que maneira essa história, adorei. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto